Tem que ser Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Ó que maravilha, festa da batida Sem obrigação Deus é pai bondoso, é contínuo Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Os irmãos, carinhos, pobres e doentes se alegrarão Quando a nossa oferta for de mão aberta, for de coração Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Todo o nosso amor Todo o nosso amor Todo o nosso amor Todo o nosso amor